Não, Zirandir. Dei dois minutinhos. A vontade, você manda. Para fazer aqui uma coisa que o Rogério fez, que eu acho que não está correta. O que eu fiz? É, é claro. Dois minutos. O cara, o Rogério, meu colega de secretariado desde Sergipe, eu do Ceará, eu tenho por ele uma admiração muito grande pela maneira que ele fala, com a empolgação que ele tem pelo sistema único de saúde, mas ele cometeu uma injustiça e tem que reparar. E, às vezes, isso é por causa da força da oratória, né, Rogério? A gente, às vezes, se empolga. Mas você já começou a reparar quando fez a empolgação ao município e disse que era importante na execução das políticas. É verdade. Eu sabia que você pensava assim, não como você disse anteriormente. Eu estou me referindo aqui à questão do Saúde Mais 10. O Saúde Mais 10 foi um movimento que nós fizemos no Brasil e nós arrecadamos, conseguimos, arrecadar é um termo ridículo, nós conseguimos 2 milhões de assinaturas para pedir os 10% da receita corrente bruta para o sistema único de saúde. No entanto, nós obtivemos apenas os 13,2% da receita corrente líquida, que foi o resultado final do processo da votação e, ainda por cima, com duas perdas mais. A primeira perda. Os votos do petróleo passaram a ser computados como do financiamento da União e os 0,6% da receita que vieram como emenda impositiva também. Quer dizer, nós perdemos o recurso no valor bruto e perdemos também porque embutiram dentro da lei essas duas alterações que passaram a computar com o Comissão da União. Agora, Algeiro, quem alterou não foi nós, não. O comando, a coordenação do Saúde Mais 10 brigou o tempo todo aqui dentro por esse 10%. Quem mandou a lei, a proposta de lei, botando 13% da receita corrente líquida foi o senador Eduardo Braga, à época líder do governo no Senado. Não foi nós, não. Nós lutamos bravamente aqui para reverter isso e não conseguimos. Com vários argumentos que diziam que era mais consistente ser líquida do que ser bruta, que o dinheiro era o mesmo quando não é. Está provado hoje que em 2016, se levado em conta a lei, que vai ter que ser levado em conta, nós vamos ter menos dinheiro em 2016 do que temos em 2015. Não é isso, pessoal. E não é pouco dinheiro, são bilhões de reais. Parece-me que dá em torno de 9 bilhões a menos do que deu em 2014. E isso não foi projeto nosso. Nossa tarefa, nossa luta era por 10% na receita corrente bruta. Está certo? E a segunda, Rogério, a segunda fala que você fez, que eu acho que a gente precisa corrigir, é que Conas e Conasemes não foram cúmplices desse processo da questão de pegar o recurso da União como se fosse uma cenoura. Pelo contrário, está aqui a Leine que sabe disso agora, secretária, que há muitos anos nós estamos cobrando a revogação, a atualização da 204 e não conseguimos. O critério de rateio precisa ser refeito. E quando se criou os blocos de financiamento do Brasil, seis blocos, a gente esperava que ficassem seis. Mas nós temos mais de 170 caixinhas que têm que ser feitas. Nós estamos pedindo isso. Pedimos isso na última CIT e pedimos isso nas CITs anteriores. Portanto, a questão da revisão dos blocos de financiamento é urgente, que tem que ser feita urgentemente. E o secretário Rogério, quando foi do CETIP, sofreu com isso também. E nós queríamos só reparar, porque fica em ata, só ela fica em ata, fica registrada. Então, para que isso não passe como uma omissão de Conas e Conasemes, eu tive que refazer a verdade para poder constar em ata a verdade que foi a nossa luz. Obrigado. Obrigado, Jornalinho. Eu acho que, como você mesmo começou na sua resposta, no debate algumas coisas têm uma ênfase para além, que permite várias leituras. Eu só queria dizer que, infelizmente, o tempo não vai permitir a gente aprofundar essa polêmica. A deputada Carmen está aqui ansiosa para coordenar a próxima mesa. Eu vou deixar você e Rogério. Não, não, não vai, eu estou aqui. Ele pôs aqui uma provocação com a mão. Provocação amorosa. Então, gente, obrigado. Deputada Carmen Zanotto, por favor, assuma aqui a coordenação da próxima mesa. Só para ficar claro, o doutor Jorandir fez parte da fala que eu ia pedir para falar, porque nem foi do conjunto total dos parlamentares, dos deputados dessa casa, a inclusão da nova base de cálculo para a saúde, mudando o que nós tínhamos até a PEC 86. Então, é um grande prejuízo, eu tenho dito isso em todas as minhas participações nos estados que eu estou indo, e agora nos cabe resgatar o mínimo que é resgatar o Saúde Mais 10 para a gente não sofrer ainda mais com esse subfinanciamento. Agora, não dá para atribuir o conjunto de parlamentares, com certeza. Muito bem. Deputada Carmen, por favor, pode assumir aqui o posto. Antes, só um comentário. Com relação ao Saúde Mais 10, a minha crítica não é o movimento, foi o relatório, o relatório que foi derrotado e foi ao fato de negarem a possibilidade de incluir novas fontes. Isso foi fato. E isso, no meu modo de entender, foi um equívoco naquele momento histórico que o governo tinha disposição e, sob pressão, porque tinha uma pressão para aprovação de uma PEC, poderia ter aceito uma nova fonte e o movimento Saúde Mais 10 foi contra. Ok, Rogério. Isso foi um problema. Obrigado. Deputada Carmen, por favor. Isso aí é a hora de falar. Dando continuidade ao nosso Fórum Inscrito. Internacional de Sistemas de Saúde Comparados, eu quero, de imediato, para a gente ganhar tempo, convidar a doutora Lenir Santos, que hoje é secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, e a professora doutora Ana Costa, representante da Associação Latino-Americana de Medicina Social, para essa terceira mesa redonda que trata do tema O Cidadão e a Governança na Saúde. O Cidadão e a Governança na Saúde Doutora Ana Costa, seja bem-vinda. Doutora Lenir Santos. Bem-vindas, todos nós que estamos participando, estamos acompanhando o amplo debate. A magnitude que é o Sistema Único de Saúde, em especial, este Fórum Internacional, na data de hoje, que quando inicia a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Então, nós vamos ter 15 minutos, cada uma das nossas expositoras, e eu consulto se posso começar pela professora doutora Lenir Santos. Pode ser? Então, com a palavra, a nossa Secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Bem, boa tarde eu de novo aqui, né? Falei, bom dia, porque eu estive aqui de manhã. Mas não almoçoou. Não almocei. É boa tarde sem almoço. Então, eu estou retornando aqui para a gente fazer essa discussão, que é o cidadão e a governança na saúde. E acho que é uma discussão extremamente apropriada, porque nós estamos hoje abrindo, começando a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que é exatamente o espaço do exercício da cidadania e onde o cidadão, a população, as pessoas dessa nação, elas se expressam. E daí, pensando nessa conjugação, que é o tema dessa mesa, conjugar o cidadão com a governança na saúde, então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre essas novas formas de gestão das políticas públicas, né? Do ponto de vista da gente poder ampliar a ampliação da democracia, que é a democracia participativa, né? Na definição das políticas, na definição do orçamento, na definição do controle, da execução das políticas. Então, eu acho que esse modelo meramente representativo que nós temos hoje, com exceção na saúde, porque a saúde já conta, né? Por definição, inclusive, constitucional da participação da comunidade. Mas eu acho que, quando a gente fala em participação, nós precisamos começar a pensar se a gente, a população, ela deve participar especificamente da definição das políticas da saúde, porque é o que está na Lei 8.142, no caso da saúde, e depois controlar a execução dessas políticas. Ou se nós temos que ampliar esse debate, para pensar, porque não adianta você fazer formulação de políticas, você definir qual vai ser a política, se depois você não tem dinheiro para fazer, está certo? A sustentabilidade, a sustentação dessa política. Então, eu acho que o que nós precisamos começar a debater, exatamente, fazer a discussão da política, fazer a discussão participativa do orçamento, né? Para a gente poder ter consistência, porque não adianta você ter uma belíssima política definida, se você não consegue depois, na prática, ter o orçamento para poder fazer a sustentabilidade daquela política. E também fico pensando se, quando se discute o contingenciamento de recursos, se a gente consegue que a sociedade participe também da definição do orçamento, não poderia haver contingenciamento de recursos sem ouvir a própria sociedade, né? Quem participou, inclusive, na construção daquele orçamento. A mesma coisa com a desvinculação de receita, quando a receita é vinculada e tudo isso é necessário para poder dar consistência e dar execução àquilo que se definiu. Então, eu acho que a gente está vivendo uma época que a sociedade já não suporta mais, que se discuta qualquer coisa que diga respeito a ela sem ela. Então, eu acho que nós precisamos fazer essa reflexão. Tudo que diz respeito à sociedade tem que ter, lógico que de forma organizada, tem que ter a participação da sociedade, né? Eu acho que a gente esgotou esse modelo da democracia meramente representativa e a gente precisa aprofundar. A gente já tem democracia participativa, como é o caso do próprio sistema de saúde, mas a gente precisa aprofundar essa questão da democracia participativa para a gente estar podendo, de fato, ter um sistema de saúde com qualidade, né? É uma outra questão também que eu acho importante e que foi abordada aqui pelo Rogério, que estava aqui na mesa, é a questão da integralidade. Eu me lembro que em 2003 eu publiquei um artigo que era os contornos jurídicos da integralidade da assistência à saúde. E me lembro que antes de publicar, eu mandei para o Gilson Carvalho para ele dar uma analisada e ele falou assim, vai tocar num vespeiro e muita gente vai bater em cima do que você está propondo discutir. Porque, de repente, parece também que vira um tabu certos temas, né? Certos temas parece que ninguém pode mais abordar. Então, se cria aquele termo e se fica um imaginário, é meio pensamento mágico, né? Então, você, a integralidade comporta tudo, é tudo, é o desejo e não existe isso, né? Aquilo que eu estava falando hoje, quando estive aqui de manhã, é direito que custa, né? E o Estado tem que bancar isso, é outra discussão, porque o que a gente vê hoje é um Estado mais presente nos direitos fundamentais que não custam, né? Que é o direito à liberdade, que é o direito à intimidade, que é o direito à vida privada. Quer dizer, essas coisas não custam, então o Estado tem respeitado muito mais. Quando você chega no direito positivo, que é o direito que custa, é a hora que a gente está vendo a retração que o Estado está fazendo em muitos desses direitos, né? Mas se o direito custa, nós precisamos ter delimitação. Não existe direito, não existe nada que o Estado tenha que bancar que não tenha limite, porque o orçamento tem limite, né? E é óbvio que nós queremos também, como sociedade, participar da discussão do orçamento. Mas o orçamento, você participe, mesmo você participando, você vai ver que o orçamento contém os seus limites, porque ele é finito. Então, nós temos que discutir a questão da integralidade. Então, quando eu publiquei esse artigo, em 2003, que eu coloquei quatro contornos, que daí eram contornos ou da Constituição ou de legalidade, que estavam em leis, que poderiam, então, ser utilizados para a gente poder estar delimitando o que seria essa questão da integralidade. Porque hoje nós estamos, em nome da integralidade, nós estamos criando uma grave desorganização na governança da saúde, porque nós temos hoje a judicialização da saúde, que entende que tudo é possível, que tudo cabe dentro do conceito da integralidade e é profundamente desorganizadora do sistema. Desorganizadora e desrespeita muitas regras que nós temos e, fundamentalmente, desrespeita a lei 12.401, que é de 2011 e que alterou a lei 8080, para poder dispor exatamente da incorporação de tecnologias na saúde, criando a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, que é a Conitec. É um desrespeito ao papel que nós temos hoje, que é da Conitec, que é próprio da Conitec, de poder fazer a incorporação de tecnologia. A outra questão que nós temos, que o decreto 7.508 trouxe, que é da RENASE, Relação Nacional de Ações de Serviço de Saúde e da RENAME, que já estava em portarias, a RENASE nem existia, que é da RELAÇÃO Nacional de Medicamentos em Saúde. A gente precisa fazer esse enfrentamento de, de fato, ter uma RELAÇÃO Nacional de Ações de Serviço de Saúde. Mas não pode ser, porque isso vai trazer um espaço enorme de governança, está certo? Exatamente no que compete ao Sistema 1 de Saúde, garantir as pessoas. Mas quando nós estamos falando de garantia, daí, o conteúdo do direito à saúde no campo da assistência, porque o direito à saúde é muito mais abrangente de que apenas a assistência, mas aí fazendo um recorte, indo para o campo da assistência, que a RENASE é o campo de assistência à saúde ao cidadão, à pessoa. Então, há uma absoluta necessidade de fazer essa discussão Estado e sociedade. O Estado e a sociedade, a sociedade tem que estar presente nessa discussão. A primeira RENASE, que é essa RELAÇÃO Nacional, tem que ser um pacto da sociedade com o Estado. Depois, as incorporações deverão ser pela Conitec. E a Conitec, talvez, precisa ser repensada para ela poder, ela já tem na sua composição, representante, acho que, do Conselho Nacional de Saúde, ela tem alguns representantes da sociedade. Talvez a gente precisasse encorpar um pouco mais a composição da Conitec, pensar de uma maneira que a sociedade esteja contemplada nessa discussão, porque daí a incorporação da tecnologia é aquilo que vai fazendo a atualização da RENASE, porque a RENASE, ela vai nascer num dado momento e ela vai precisar continuar a ser atualizada, tanto quanto a RENAME. E, óbvio que tem uma questão profundamente técnica nisso, mas também tem uma questão social, de você não causar restrição ao direito através, de repente, de uma relação, e você está restringindo o direito, ao mesmo tempo também que não pode ser algo que não tenha limite, que não tenha final. Então, eu acho que a governança, e fala cidadão a governança da saúde, a governança da saúde, ela passa pela necessidade de termos a Relação Nacional de Ações Serviço de Saúde e a RENAME, como algo que a sociedade fez uma discussão, conseguiu chegar a um acordo e depois as suas incorporações, daí por uma comissão, lógico, menor do que no primeiro pacto que venha a ser feito, seja representativa, tanto do Estado quanto da sociedade, para a gente poder, então, estar, de fato, tendo um padrão de integralidade. Eu não gosto de falar em padrão, porque padrão é uma palavra muito ruim, ela não é uma boa palavra. Mas, de dizer o conteúdo da integralidade da atenção à saúde, que ela é algo extremamente móvel, porque o tempo todo, está certo? Todos os recursos para você poder prover saúde, eles vão se modificando. E, na medida em que vão se modificando, você não pode ter alguma coisa estática, você tem que ter algo dinâmico, que acompanha toda essa mudança. E, hoje, na realidade, com a judicialização, nós temos incrustado dentro da administração pública um crescente e muito poderoso poder médico. Porque quem está fazendo essa incorporação hoje, está certo? De tecnologias, está sendo. E, quando eu falo poder médico, e tudo aquilo que possa acabar vindo junto, que daí é o poder da indústria, é o poder econômico, é o poder do mercado, tudo isso vem através, está certo? De uma prescrição de um médico e de uma pessoa que vai ao judiciário. E é sempre individual. Dificilmente você vê uma ação que tem um cunho coletivo para poder incorporar alguma coisa de maneira coletiva. É sempre de maneira individual. E nem sempre para todos. E o sistema, hoje, o Noronha, aqui de manhã, estava dizendo, ele é universal, é igualitário. Não podemos incorporar nada que não possamos garantir a todos que necessitarem. Não dá para você incorporar algum tipo de tecnologia que você só vá conseguir garantir a alguns, porque pode ter certeza que serão os apadrinhados que acabarão conseguindo ter esse acesso. Então, eu acho que essa intensíssima judicialização que nós temos, ela consagra, então, um poder que não vem da sociedade, é um poder de um segmento, ou de um segmento que se soma com outro segmento e com outro segmento que, digamos, tem muito mais força para poder fazer a incorporação tecnológica e não uma incorporação para poder estar sempre encorpando realmente essa integralidade, que seja algo que atenda os reclamos da sociedade, os reclamos do cidadão. Então, o que eu penso é que nós precisamos é construir determinadas coisas na saúde. Eu acho que daí são esses vácuos que a gente ainda tem e que a gente fica gravitando em torno sem conseguir ter realmente... Eu estou o tempo todo de olho no relógio, não é? De a gente ficar gravitando em torno e a gente não consegue. Então, a coisa fica meio... Vai para cá, vai para lá, mas você não sai do lugar e nós precisamos sair de certos impasses que criamos, muitas vezes, desnecessariamente, porque os sistemas universais de saúde, você vê a Espanha, você vê a Itália, você vê o Canadá, todo mundo tem delimitação naquilo que vai garantir ao cidadão como direito. Há uma delimitação porque o dinheiro realmente é finito. Mas daí, para ir encerrando, que eu estou vendo que o meu tempo está acabando, é o seguinte. Eu acho que a governança da saúde tem que incorporar a participação da sociedade, o poder da sociedade. A sociedade tem que estar presente, não para ela fazer a execução da política, está certo? Porque isso vai ser uma competência própria do agente administrativo, que daí é dotado de determinados poderes, que é só daquele servidor, daquele que tem aquela determinada competência. Mas na formulação da política, e não basta participar da formulação da política, como está na Lei 8.142, que os conselhos participam da formulação da política e depois acompanham a execução da política, é necessário participar do orçamento. Não tem política realizada sem orçamento consequente àquela política. E nós temos que, daí, e também, se tem contingenciamento e o orçamento é discutido com a sociedade, também tem que ser discutido, porque é uma maneira de distorção. A outra questão são as emendas, também, parlamentares impositivas, que precisam respeitar a política, porque a política foi discutida com a sociedade. Essas emendas não podem vir e passar por cima dessa política, ela tem que estar respeitando, porque se você, para construí-la, você ouviu a sociedade, ela é o resultado das forças da sociedade, junto com o Estado, você necessita também que qualquer emenda parlamentar respeite isso que foi feito antes, não podendo ser um dinheiro que vem adicional a essa política e que o perpassa a essa política. Então, eu entendo que eu acho que o lema da sociedade do século XXI, porque várias coisas estão esgotadas, e acho que o mote maior é que hoje a sociedade, essa crise toda que nós temos na sociedade, no mundo de hoje, não estou dizendo na brasileira, mas eu digo no mundo de hoje, é exatamente a inadequação, está certo? Daquilo que o Estado garante às pessoas, oferece às pessoas em relação às suas necessidades. Há uma inadequação o tempo todo. Então, eu acho que o lema é nada sobre a sociedade sem a participação da sociedade. A sociedade tem que estar, de maneira organizada, presente em qualquer discussão que diga respeito a ela, e saúde diz respeito às pessoas, que faz saúde para as pessoas, e as pessoas não podem estar alijadas dessa discussão. E daí não adianta a discussão ou você contemplar a sociedade parcialmente, ela tem que ser contemplada em todos os processos. E eu acho que temos que trazer essa discussão de que não basta participar da discussão da política, é necessário participar da construção do orçamento, e qualquer restrição que venha a ter ao orçamento para poder executar aquela política que foi, então, consagrada entre Estado e sociedade. Acho que era isso. Eu estou dentro dos meus 15 minutos. Obrigada, secretária Lenir Santos, que está sempre aqui na nossa casa participando dos seminários, das conferências, especialmente hoje, na condição de secretária de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde nesse nosso Fórum Internacional. Eu repasso de imediato a professora Ana Costa, representante da Associação Latino-Americana de Medicina Legal, e registro a presença aqui no plenário do deputado Dorico, que foi o proponente deste Fórum Internacional. 15 minutos, professora Ana. Obrigada, minha querida deputada Carmen. E cumprimento também todos vocês, minha amiga Lenir Santos, deputado Dorico, lembrando que hoje eu estou nessa condição de coordenadora geral da Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, que é uma entidade que existe há 30 anos e que tenta e que busca e que procura articular a luta pelo direito à saúde nos países latino-americanos e o faz a partir de ações em cada um dos países. E é muito importante a articulação hoje, a presença do Brasil nesse cenário, por tudo que nós vamos refletir aqui juntos. A LAMES, a Associação Latino-Americana, ela tem um princípio, ela define como um princípio, que é muito importante trazer aqui para vocês, para nós todos pensarmos, porque ela reafirma a sua existência sobre uma luta de realização coletiva do direito à saúde, mas articulada a todos os direitos interdependentes, ou seja, os direitos humanos, os direitos da natureza, e acredita que esse seja um caminho possível para a construção de uma nova sociedade equitativa e libertária, respeitosa e promotora da vida no planeta. promotora da vida no planeta, a partir de um novo conceito de nação, de democracia, de governos, e até mesmo dentro de um marco de uma perspectiva socialista. Bem, essa entidade, então, tem tido uma, como comentávamos, uma ação em todos os países, e é cada vez mais importante resgatar a necessidade de articulações que possam fazer frente a essa grande derrocada conservadora do capitalismo, a grande derrocada do capitalismo no mundo contemporâneo. Nesse sentido, nós expressamos aqui uma grande preocupação sobre as consequências que tem para a saúde desse capitalismo contemporâneo, que não só destrói na Europa e aqui na própria Latinoamérica, destrói as possibilidades de sistemas de atenção e de cuidado, de cunho universal, de cunho integral, de cunho popular, mas que também geram por si mesmos, por si mesmo, um volume enorme de agravos, de enfermidades, de doenças que nos preocupam muito. O desemprego, a exclusão social tem uma repercussão direta sobre a saúde, e tudo isso é muito preocupante e traz para nós hoje preocupações muito presentes. Falar, portanto, em direito à saúde, em cidadania na Latinoamérica, exige também pensar como esse direito tem se processado nos diversos países, de como esse capitalismo, ele tem avançado, destruindo os sistemas que foram tentados serem construídos nos anos 70, nos anos 80, e como ao longo dos anos 90, o próprio sistema brasileiro, que é um sistema de referência para nós, para toda a Latinoamérica na luta pelo direito à saúde, de como também, desde os anos 90, desde o início da sua implementação, nós vemos o nosso sistema único de saúde ser solapado nas suas bases de governança. Eu não gosto também desse nome, viu, Leni, porque é um nome que vem também de um espaço, de um lugar do gerencialismo liberal, é muito mais nos espaços, na viabilidade da gestão e da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Então, para a Latinoamérica, a presença e a resistência do Sistema Único de Saúde é muito importante, porque é praticamente a última flor do lácio que ainda sobrevive nesse continente. Nós tivemos solapado o sistema do Chile, dos tempos do Alende, que era um sistema anterior ao próprio Sistema Único de Saúde, e que buscou, no bojo de uma reforma de Estado, construir universalidade e integralidade. E, por outro lado, no extremo, hoje nós temos tentativas de sistema único, de formação de sistemas únicos na Venezuela e na Bolívia, e também no Equador, que, de certa forma, também está tentando implementar sistemas universais, mas que, em todos eles, estão encontrando a resistência colocada pelos interesses do capitalismo setorial, do mercado setorial da saúde. Quer dizer, então, não é diferente do que nós temos visto aqui, como debatemos aqui na mesa anterior. A presença do mercado, ela é, ela tem sido perversa, tem sido aniquiladora das propostas universalistas na Latinoamérica, e não somente aqui, também, dentro desse momento de conjuntura que nós vivemos, da crise do capitalismo mundial, né, dessa ganância do capitalismo financeiro, nós vemos também sistemas configurados, consolidados na base da universalidade, na Europa, serem também destruídos, desconstruídos nas suas bases mais solidárias, né. Os estados de bem-estar social estão sendo desconstruídos como estados, como governos, né, que promovem bem-estar, que promovem a seguridade social. Bom, e aqui, não sendo diferente, talvez é mais grave, porque nós, nós, essa derrocada do capitalismo na Latinoamérica, né, coloca em xeque a fragilidade das fragilidades democracias que, a todo custo, o povo latino-americano vem construindo, seja aqui no Brasil, seja na Bolívia, seja na Argentina, que acabou de ter uma reviravolta, né, à direita, seja no Chile, seja no Uruguai, seja na Venezuela, no Equador, em todos esses países que têm tentado, pela via da reforma, da reforma democrática, não é, esses países têm tido uma tensão permanente que coloca em xeque essas nossas democracias e que impede o avanço, a consolidação de políticas universalistas, que impede a consecução dos direitos de cidadania. Essas democracias exigem, essa situação exige que nós pensemos a origem e os problemas e os desafios postos para enfrentamento do projeto democrático na Latinoamérica. Essa democracia na Latinoamérica, ela muito mais que apoiada no poder popular, como dizia e valorizava a nossa Leni Santos anteriormente, ela está pautada no poder e na concentração do poder dada pela própria concentração do capital, portanto, ela muito mais se aproxima de uma plutocracia do que de uma democracia real, mesmo nos moldes liberais, como nós, como ela foi inicialmente concebida. As democracias liberais, seja a representativa, e particularmente a representativa, está na nossa América Latina integralmente contaminada pela força e o poder econômico. Esse poder que cada vez se concentra mais nesse modelo de capitalismo contemporâneo e que exige dos Estados a adoção de políticas de ajuste fiscal que são extremamente maléficas à saúde. Não só, como a gente dizia, porque destrói os sistemas de prestação de serviço, porque remete ao mercado, porque entrega ao mercado, mas especialmente também porque são geradoras de doenças. A situação, nós queremos denunciar aqui, a situação perversa do sistema de saúde na Colômbia, que hoje, que é muito importante que a gente denuncie e reflita aqui, porque é, de alguma forma, algo que não está fora do cenário da possibilidade de se criar aqui no nosso país. A partir, por exemplo, o arremedo disso pode ser o APEC, o projeto que hoje corre aqui nessa casa, que é o 451, APEC 451, que obriga a criação, a oferta de planos privados de saúde, de seguros privados de saúde, a toda modalidade de empregados no país. Na Colômbia, o sistema de saúde hoje é um sistema que, a partir do governo e comprovado o grau de pobreza, o governo compra do mercado um pacote de serviços básicos e oferece àquela população. Esse modelo, ele está longe, longe de garantir qualquer padrão de integralidade. E é por isso que é perigoso o uso do padrão, porque ele é divulgado pelo mundo afora, inclusive pelos organismos internacionais, como um sistema universal, como um sistema que dá cobertura a toda a população. E está justamente sob esse foco, sob esse enfoque que hoje as instituições do mundo capitalista realizam na distorção dos conceitos caros para nós da saúde coletiva, como estão fazendo com o conceito de cobertura universal, que é um conceito positivado, um conceito positivo no sentido, inclusive, de compor uma meta da nossa luta. Esse projeto de cobertura universal, ele, primeiro, ele exclui a possibilidade de que determinadas patologias sejam atendidas. É o caso do Chile. O Chile, a população do Chile, tem garantia de cobertura de 80 patologias. Se alguém tem alguma patologia fora desse rol, vai ter que se ver com o mercado. O caso da Colômbia, o atendimento é basicamente aquele que não interessa ao mercado. Os exames, os atendimentos especializados, estão todos referidos ao mercado. E mais, o governo compra do mercado, ou seja, o mercado é garantido duplamente, porque vende os serviços e porque o que sobra, o que não é coberto, também vira demanda garantida para o mercado. Essas situações da Colômbia, do Chile, são um fantasma. E do México, que também não é diferente disso, a nossa, a Asa Cristina, deve ter comentado fortemente aqui sobre a situação do México, são fantasmas que rondam o nosso continente. E o Brasil também está submetido aos interesses que hoje estão postos pelo mercado internacional relacionado à saúde. Por isso, cada vez mais, é necessária a mobilização do poder popular, a mobilização real, dentro de uma perspectiva de uma democracia radicalizada, onde, de fato, as pessoas, as sociedades, se expressem na definição, não apenas das políticas, mas especialmente na condução dessas políticas e dos rumos do país de uma forma geral. Nós temos essa preocupação no sentido que esse poder popular possa avançar, mas para que ele avance, nós precisamos de muita e muita e muita consciência crítica, consciência política, no seio da sociedade, e, principalmente, a construção de uma nova tessitura baseada na solidariedade, oposta a todo o conjunto de valores que hoje vêm sobrevivendo e sobressaindo na sociedade contemporânea, onde os valores, os interesses individuais sobressaem aos interesses coletivos. Isso estamos querendo dizer que precisamos repensar uma perspectiva de sociedade onde não se queira mais para um grupo social, não se queira atenção diferenciada para grupos sindicalistas, por exemplo, que insistem em manter em todas as suas negociações e dissídios os seus privilégios, alimentando o monstro, alimentando todo esse mercado que é perverso e que é absolutamente contrário e contraditório às políticas universalistas. Não apenas no sentido da sua existência, mas a partir de todos os mecanismos que passam a exigir para a sua sobrevivência, para a ampliação do seu lucro e para alimentar a sua demanda crescente dentro desse modelo. Não podemos aqui deixar de colocar uma grande expectativa que nós temos com essa 15ª Conferência Nacional de Saúde. Nós hoje, e pela importância que o Sistema Único de Saúde tem para o resto do mundo e particularmente para a Latina América, nós hoje identificamos um ponto de inflexão, um momento crítico muito grave para a sobrevivência do Sistema Único de Saúde. A expressão maior disso é o problema do financiamento, mas não apenas isso. É a falta, é a ausência da simpatia e da adesão popular ao Sistema Único de Saúde que possa conferir a categoria, a condição de pertencimento, e isso faz com que o Sistema Único de Saúde se fragilize e essa fragilidade torna a luta muito mais fácil para o seu desmonte. Portanto, essa conferência, ela é um momento de retomada dessa consciência pública e mais, ela não pode parar nesses quatro dias, ela tem que ser preservada e essa casa tem um papel importante em relação a isso. Essa conferência, ela tem que ser alimentada e decretada como uma conferência permanente de vigilância e de ampliação da consciência pública, da consciência crítica acerca do direito à saúde. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre a Alames aqui, de trazer a Alames nesse cenário. Eu sei que nós temos um papel muito grande, uma dívida muito grande com a Latinoamérica. Quando assumimos esse papel frente à Alames, foi nesse sentido de trazer mais Latinoamérica para o Brasil e agradeço muito, viu, Dorico, que vocês tenham e a gente conhece o seu compromisso histórico com a Alames. Agradecemos muito que a Alames se faça presente, esteja presente nessa casa. Esperamos em outras oportunidades ter uma ação muito importante. Lembrando que o próximo Congresso da Alames é no Paraguai e quem sabe essa casa possa, de fato, ter uma presença importante nesse próximo Congresso ao final do ano que vem ou ao princípio de 2017. Muito obrigada e mais uma vez agradeço. Obrigada, professora, doutora Ana Costa. Eu vou fazer pequenas considerações a respeito do que aqui foi colocado muito mais para reforçar. quando a nossa doutora Lenir Santos coloca que a gente precisa trabalhar muito mais do que apenas a construção dos planos municipais, estaduais, e a questão dos relatórios de gestão enquanto sociedade, enquanto participação, ela nos lembrava da questão do acompanhamento do orçamento. Acho que esse é um dever não só dos conselhos, mas é um dever dos legislativos, das câmaras municipais, estaduais, e esta casa acompanhar aquilo que foi assegurado através dos desenhos e das nossas instruções normativas. Eu reafirmo sempre que eu acredito no Sistema Único de Saúde, que estamos num momento efetivo e importante da gente não permitir o desmantelamento do Sistema Único de Saúde. Acredito que, professora Ana, que a conferência vá deliberar sobre a PEC 451, porque quando você conversa com o cidadão, todo trabalhador que tem um plano privado de saúde, ele não está entendendo o que isso poderá fazer na lógica de desorganizar esse sistema de saúde, que, por um outro lado, lamentavelmente, por grande parte da sociedade, ele é visto apenas como as emergências lotadas, a falta de acesso na média e alta complexidade. A gente também precisa olhar nobre deputado Adelmo, o senhor que é um guerreiro, não só na Seguridade Social e Família, não só da defesa do Sistema Único de Saúde, mas em outras matérias aqui na nossa casa. Nós temos a responsabilidade de mantermos esse sistema como foi desenhado pela nossa Constituição, mas assegurando meios para que ele possa efetivamente funcionar. Quando a gente vê o retrocesso que a gente está tendo com a emenda constitucional 86, perdendo os recursos dos royalties do petróleo, que foi uma luta grande, porque alguns não entenderam. Quando a gente pediu para dividir, eu sou autora de um dos projetos de lei e fui duramente criticada, porque eu pedia 50% para a saúde e 50% para a educação, porque entendo que saúde e educação precisam caminhar juntas. Fomos mal interpretados, dizendo que nós não defendimos a educação, muito pelo contrário, a gente faz saúde e educação com comitante, você não pode excluir. E aí veio a emenda 86, que está fazendo com que o subfinanciamento ainda seja maior. Foi aprovada? Foi aprovada. Naquele momento, a gente precisa entender como é que estava a cabeça, no início deste ano, dos legisladores da Casa, no conjunto da defesa do orçamento impositivo, com foco nas emendas parlamentares. E aí tivemos um revés grande, que é uma nova base de cálculo, reduzindo, então, o que já se tinha na base de cálculo anterior, com um agravante exatamente como a doutora Lenir colocou, colocando as emendas parlamentares dentro deste valor. E é claro, gente, que nenhum parlamentar vai consultar as bases para saber onde é que vai colocar o recurso. Ele sabe as necessidades macro. Mas, por exemplo, a necessidade macro agora do nosso orçamento de 2016 é garantir a média e alta complexidade. Garantir que... E é impossível imaginar que parte dos 4 bilhões de reais que seria a cota dos 50% do orçamento impositivo, que a gente consiga colocar no MAC para cobrir esse estouro de caixa. Então, a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Uma é e defendo a aprovação da proposta de emenda constitucional 81 como relatora, neste olhar que o deputado Adorico, o deputado Adelmo Carneiro Leão foram desta comissão especial, de que as emendas parlamentares saiam desta base de cálculo. Por que, gente? O Legislativo não pode estar trabalhando num cofinanciamento se não obedece dentro do orçamento o que é prioridade para os gestores. Então, nós estamos dando um recurso, mas, de repente, a gente sabe que a necessidade de um mamógrafo para aquela cidade, mas não é a prioridade absoluta daquele município, daquela região na gestão. O mamógrafo, com certeza, vai ajudar. A indicação não vai atrapalhar, mas as necessidades daquela comunidade para fazer frente às ações e serviços de saúde podem ser outras. Então, reafirmo aqui que acredito muito na conferência. Quero dizer para a professora Lenir que estou muito feliz de ela fazer parte da equipe do Ministério. Acho que é uma experiência belíssima para quem esteve como uma das atoras do Sistema Único de Saúde em vários outros momentos, mas fora da gestão. Estar dentro da gestão é ver o outro lado do balcão. E aí, eu queria trazer uma questão também da judicialização. Se nós estamos judicializando aquilo que deveríamos estar entregando de rotina e estamos, é porque nós não estamos conseguindo dar conta daquilo que nos comprometemos. Estamos tendo judicialização de medicamentos que são reconhecidos fora do país e ainda não no país? É porque nós temos um sistema universal que precisamos defender, mas existe um modelo de relação de contratualização com os prestadores de serviço que dão a eles autonomia de prescreverem aquilo que não está. Se gera uma expectativa para o usuário de que aquele medicamento pode responder para aquele tratamento, para aquela doença, ou que aquela técnica cirúrgica é melhor do que a que se tem dentro do sistema único de saúde, eles vão buscar na justiça e aí a gente tem mais uma vez o orçamento desorganizado porque é comum a gente ouvir dos gestores municipais algumas ações judiciais que comprometem o piso deles da atenção básica do mês praticamente para poder responder. Então, os nossos desafios de manutenção do sistema único de saúde, reafirmo, são gigantes e o nosso compromisso como parlamentares comprometidos com isso mais ainda. Agora, reafirmo, precisamos também do olhar da Conferência Nacional, em especial neste momento, tanto para aprovação da PEC 01, que é uma aprovação coletiva, isso não pertence a nenhum de nós aqui na casa, a nenhum partido político, mas a sociedade como um todo e nós parlamentares que defendemos o sistema único de saúde e da PEC 451 para que não tenhamos em breve os encaminhamentos e as dificuldades de entendimento do porquê que nós parlamentares não defendemos essa proposta de emenda constitucional que poderia ser um ganho para os trabalhadores. Então, queria fazer essas minhas considerações e agradecer a presença, estamos com dois deputados presentes e passo a presidência dos trabalhos então agora ao nosso proponente o deputado Odorico que também deu início aos trabalhos na manhã de hoje e vai fazer essa parte final lembrando o deputado Odorico que a professora no início precisa 14 horas estar saindo e a professora Ana também. Muito obrigada. Boa tarde a todos a todas eu queria só aqui agradecer eu acho que esse foi um momento rico desse fórum a questão dos sistemas comparados de saúde o fato da gente estar debatendo aqui nesse momento fazendo esse link da abertura da conferência nacional de saúde construindo aí o cenário de que essa casa possa receber o relatório da 15ª e fazer desdobramentos importantes do ponto de vista das demandas sociais quer dizer o fortalecimento do controle social é uma festa da democracia participativa que nós estamos vendo hoje no Brasil o aeroporto os aviões tudo lotados de delegados uma festa ali e sem dúvida nenhuma a gente não podia ficar fora dessa festa então acho que esse seminário está nessa perspectiva de construir esse link quero aqui agradecer a Carmen que é nossa relatora da subcomissão de saúde a subcomissão tem tido esse papel de estar com a Helena brigando as questões as demandas recentemente nós fizemos audiência pública aqui quase de um dia inteiro também para discutir a fossa etanolamina que o presidente Brito teve aqui hoje nesse depoimento aliás amanhã já tem de Fábio a Santa Catarina e Ceará os nossos estados que são dois laboratórios que estão participando da preocupação de construir já uma interlocução com a sociedade sobre essa droga e dizer que algumas lacunas do ponto de vista normativo e regramento do SUS tem que ser debatido eu estou convencido que essa questão dos planos nacionais planos estaduais planos municipais de saúde são muito frágeis a luta do que está hoje acho que a educação já deu inclusive uma contribuição importante quando criou o plano decenal em lei que tanto discute aqui discutindo nessa casa como discute nas assembleias relativas como discute nas temas municipais acho que é uma forma de você ir criando uma certa política de estado e diminuindo o papel de política de governo porque veja só nós estamos aí mantendo quase que a média de quase um ministro por ano na saúde tem essa tradição e toda vida que muda o ministro é como tivesse começando a nova política quando você firma nós temos que firmando em lei você reduz esse impacto né e o outro grande desafio é a questão da regionalização a questão de pensar a governança sistêmica do SUS e o outro é o financiamento acho que essa essa questão ficou muito expressa aqui eu acho que o Áquila deu uma contribuição importante nesse debate e a outra questão que a professora Asa Cristina Laurel trouxe que é a diferença de sistemas universais e cobertura universal esse é um tema que vem né sendo debatido pela Organização Mundial da Saúde pela OPAS inclusive eu fui conversando com o pessoal do Ministério da Saúde de Cuba eu disse aí como é que vocês estão convivendo com essa questão de sistemas universais e cobertura universal olha para a gente conviver bem com a OPAS nós conseguimos já simplificar essa conversa e o que eles falam de cobertura universal nós entendemos como sistema universal e vamos trocando nossa vida então só que quando você leva essa discussão para o conjunto de países da América Latina que ainda não tem sistema universal ela se incorpora de outra forma né então acho que hoje aqui a contribuição da professora Asa Cristina Laurel a contribuição da professora Eleonor a contribuição do Zé Noronha né que inclusive ilustraram e agora essas a discussão do financiamento com Rogério Carvalho com o professor Áquila e agora essa mesa com essa contribuição importante da LAMS e do SEBS acho que a Ana Costa ela ela consegue concentrar as duas duas trincheiras de resistência né de um lado na América Latina que é a LAMS e do SEBS que eu diria que o SEBS e abraço para nosso exército civil na defesa da reforma sanitária eu tive o privilégio de já de estudante de medicina estar participando e a professora Lenin Santos que agora tem um desafio depois de ser formuladora de ser legisladora e de ser produzir normas importantes agora tem o desafio de estar agora executando né foi uma das idealizadoras e concebeu o decreto 7.508 o Tribunal de Contas da União agora fez um relatório um acordo onde está cobrando do governo federal a aplicação do decreto 7.508 nós estamos inclusive com um projeto de lei 1645 aqui na casa para que o decreto passe a ter a força de lei eu acho que isso vai ser uma coisa importante e acima de tudo eu acho que tudo que nós queremos é aprimoramento do SUS como uma política generosa fortalecimento do financiamento tripartite e esse é um debate que hoje quando me perguntaria o que o senhor acha da CPMF eu sou a favor agora eu sou a favor que ele venha para a saúde e sou a favor também que ele venha tripartite ou seja 0,17 para a União 0,12 para os municípios onde está um grande estrangulamento e 0,9 para o Estado nada do dinheiro fazer bypass fazer dormir aqui depois voltar já vai direto nós temos um grande estrangulamento na base dos municípios porque o Ministério da Saúde arrecada tudo mas não presta serviço à população então o estrangulamento do sistema está na ponta os municípios estão estrangulados e uma situação caótica então a ideia de que você possa transferir o dinheiro diretamente para os municípios eu acho que é algo importante que nós estamos defendendo usar o critério do FPM que de certa forma é um critério de equidade fazendo e com isso a gente vinculando recursos para a saúde e garantindo aí que a nossa emenda a nossa PEC 01 2015 que foi a PEC que foi teve a deputada Carmen Zanotto como relatora é uma PEC só para vocês terem uma ideia a situação de hoje é que o orçamento de 2016 ele vai ter 13,2% da receita corrente líquida com a aprovação dessa PEC nós vamos ter 15% da receita corrente líquida ou seja aquilo que está previsto na emenda constitucional 86 para 2020 a gente traz para 2016 com isso é uma perspectiva da gente resgatar o saúde mais 10 e em forma de PEC que aí não tem perigo de ter veto e aí nós vamos ter por isso que o nosso desafio foi aprovado praticamente por unanimidade na comissão o deputado Adelmo participou Adelmo Leão teve uma participação ativa nessa comissão nós conseguimos inclusive convencer a nossa bancada Adelmo de que nós deputados do PT que estaríamos fazendo parte dessa comissão iríamos votar a favor da PEC eu acho que isso é uma coisa importante e sem dúvida nenhuma levar esse compromisso para o plenário que a gente possa aprovar essa PEC e melhorar o financiamento da saúde os sistemas universais de saúde tem um grande desafio de garantir o financiamento estável a universalidade ainda está muito no papel nós precisamos cada vez mais aproximar do cidadão o sistema e garantir acesso adequado em tempo oportuno esse é o grande desafio e com certeza essa conferência que nós estamos iniciando hoje vai reforçar e colocar para a agenda do Estado brasileiro o fortalecimento do sistema de saúde muito obrigado a todos e fico feliz de que a gente hoje aqui no nosso plenário 7 que esse é o plenário a gente poder abrigar esse aquecimento inicial para a conferência e mais tarde receber aqui todos os os grandes a grande manifestação em defesa do SUS e em defesa da vida muito obrigado a gente agradeço a todos a gente agradeço a todos 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 levando vamos Obrigado.